Irã Ferreira, o luva de pedreiro, realiza o seu sonho e se torna jogador profissional de futebol no Clube do Coração. Na sua tela tem todos os quesitos do Irã, mano. Foco na finalização, no chute colocado e, claro, na curva. Nos treinamentos não tem outra coisa, o foco total é no chute. E ele já tem várias habilidades especiais. Chute de longe, precisão à distância e tudo que você imaginar relacionado a chute. Na escalação do time, o Irã joga como centro-avante e vai depender das assistências do vovô Nenê. A bola está rolando, o Irã Ferreira já está dando seus primeiros passos no futebol. A gente já pediu a número 7, que é a que ele ama. E vamos ver se ele faz um partidaço hoje. Irã Ferreira dispara, pede lançamento, é bola para o moleque. Já bateu de primeira. Ferreira, primeira finalização e na Copa do Brasil. Já limpou para bater. Com a direita, bomba em cima da marcação. O Irã não é bonzinho não, mano. Já chegou arrastando o zagueiro do Juventude aqui na Copa do Brasil. E esse carrinho rendeu um cartão amarelo. O Irã ficou de fora do segundo jogo, mas o Vasco avançou para a terceira fase. 2x0 no Juventude. Porém, na terceira fase, eliminados pelo Galo por 5x1 no agregado. Começou a Série B, o Vasco goleando o Brusque. 4x2. Terminou o primeiro turno, o Vasco só está perdendo. O time é o 15º, está quase sendo rebaixado pela Série C. E o Irã, em 18 jogos disputados, está com uma excelente média pela primeira temporada. Ele já tem 8 gols marcados. Ele ainda não foi o bola de ouro, porque o De Bruyne levou essa. E, moleque, tu está de sacanagem. O Luva de Pedreiro foi convocado para a Seleção Brasileira, mano. 2x0 no Uruguai. Será que o Luva fez? Ele fez, mano. O primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira. O futebol do Luva cresceu tanto que ele começou a desandar e meter gols. Jogar muito no Vasco. O time subiu para a 4ª posição na 25ª rodada. E não é só isso, mano. Tem oferta europeia por ele. O Men05 está mandando 11 milhões e meio para um contrato até 2024. Mas a gente segue aí no Vasco. Artilharia pesada. Em 27 rodadas, o Luva é o 4º na artilharia da Série B a um gol dos primeiros colocados. Luva segue decidindo para o Vasco, mas está a 3 pontos de sair desse G4. O time ainda é muito ameaçado. 32ª rodada já foi. Antepenúltima rodada, o Vasco agora está brigando pelo título. Há 6 pontos na disputa. 3, 2, aliás, do líder, da líder Chapecoense. O Irã quer o título. Vasco 1 a 0 no Grêmio Novo Horizontino e segue a 2 da Chapecoense. E agora, a última rodada contra o Cruzeiro. Uma goleada 4 a 1. Olha só, Vasco campeão da Série B. Na última rodada, o Luva de Pedreiro, o artilheiro do time com inacreditáveis 22 gols marcados em 36 partidas. Além da evolução dele, nítida, já chegando a 82 de over. E na seleção da Série B, não poderia ser diferente. O Luva está no time. Prêmio de melhor do mundo foi para o Neymar Júnior. O Luva de Pedreiro quer ser o próximo brasileiro. A artilharia da Série B terminou com o moleque. Irã Ferreira, 22 gols. O líder disparado na artilharia. E não é só nessa, mano. Ele foi eleito o craque da temporada. Segunda temporada já começa com mais uma oferta aí do Union Berlin da Alemanha. O Luva não vai aceitar por enquanto. Início da Série A. Vitória por 1 a 0. Olha o Vasco. Olha o Irã Ferreira. Com o Vasco na liderança, o jogo agora é contra o Flamengo. Clássico é clássico, né, pai? É hora da gente ir com o Irã e tentar meter o primeiro gol nesse super clássico. Bora lá então, molequeada. Com a camisa 7 do Cruz Maltino. O jogo rolando contra o Flamengo. Vai, mano. Pé de lançamento. Olha o Irã. Olha o Irã chegando. Marcação flamenguista. Ele já escondeu bola do Léo Pereira. Está fazendo a falta. Está feito maluco. Vamos lá, Luva. O Nenê pede bola tocada na área. E a defesa do Flamengo rasga. E a bola tocada. O Irã chegou. Pediu bola. Pediu bola. Ele não tocou. Voltou para o Irã de calcanhar. Carra incrível. Gol do Vasco da Gama. Luva de Pedreiro. Um gol de calcanhar no clássico. É para mostrar que ele tem a estrela, moleque. Se liga. Bateu a bola. O goleiro tocou. Ela beijou a trave. Sobrou para o Luva. E olha o que ele fez. Dominou e meteu um calcanhar nela. Humilhante, Luva de Pedreiro. E chegou o Irã na área. Segundo tempo. Bola para ele. Rede. Gol do Vasco. Irã Ferreira. O segundo do Luva de Pedreiro. Vai lá, Luva. Solta a bola para o Nenê. A chapada na moral. Vamos, vamos. Pede que a gente é fominha. Solta a bomba de longe. Irã Ferreira. Cara, tem falta aí para o Luva de Pedreiro, hein? Vamos arriscar de longe. Capricha nessa Irã. Bateu no canto. Bola para fora. O Irã recebeu. Ficou sozinho. Bateu. Guardou. Head trick. Head trick dele. Impressionante. Olha a jogada, mano. Acelera essa bola. O Nenê meteu ali. O Luva saiu sozinho. O Flamengo também já está, mano, metendo os caras no ataque. Deu tempo aí do Sanches fazer o quarto gol. O Luva de Pedreiro vai levar essa bola para casa. Que dia foi esse, moleque? Eita que depois dessa partida o Vasco está doidinho para renovar o contrato dele. O Luva de Pedreiro está dando entrevista, mas a situação do Vasco agora está amarga. O time caiu para a 11ª posição. Na reta final do Brasileiro o negócio vai ser aceitar essa oferta aqui do Xavi, mano. Somos do Barcelona. Deixamos o Vasco agora na 8ª colocação antes de ir para o Barça. Objetivo cumprido quando o Barcelona nos contratou aí. O Irã estava completando 85 em overall. Evoluiu demais. E está ali com a camisa do São Paulo, mano. É porque eu já estava fazendo uma Master antes aí com o Tricolor Paulista. Uma Master que inclusive a gente não vai continuar, mano. Mas está lá. O Irã Ferreira está felizão da vida. É jogador do Barcelona. Se liga que o Neymar está ali. O Luva de Pedreiro também. É hora da gente realizar o primeiro gol ao vivo aqui contra a Argentina. Neymar toca para o Luva. Bateu colocado no cantinho. E um gol de igualidade. É o primeiro gol que a gente presencia aí do Luva de Pedreiro na seleção brasileira. Olha o Neymar, mano. Já chegou abraçando o Luva. Para fechar, né, mano. Um golaço. Uma bola colocada. Não foi pancada. Não foi por cima. Foi um chute rasteiro. Então é isso, né, molecada. Voltando a carreira aqui do Luva. Quem sabe um dia a gente faça um rumo a estrelato com ele. Lembrando que algumas séries aí a gente está dando uma repaginada no canal. E provavelmente elas não vão voltar. Como é o caso do Perebinha Júnior lá no FIFA 22. Ele sim vai vir aí no PlayStation 5. No PES aqui. Ou até mesmo no eFootball. E a Master League com o São Paulo também. Infelizmente não deu um bom feedback. A gente está terminando ela. Tamo junto sempre. É isso aí. E até a próxima.